Música 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 Importante resultado Demais, demais Glória a Deus Glória a Deus, um resultado muito bom, muito bom Diante de um sol desse Eu acho que Você já viu de um sol das 10h30 Perfeito, os caras só estão colocando nosso jogo só Mas, glória a Deus Conseguimos duas vitórias importantes No final de semana e hoje Como eu disse, diante de uma temperatura Muito, muito, muito quente mesmo, igual foi hoje Um campo, um piso totalmente diferente Daquilo que nós estamos acostumados Mas mesmo assim, nós conseguimos se adaptar E conseguimos uma vitória importante Zé, rapidinho Zé Do gol importante Zé O importante é que saia o gol do Goiás A força foi minha, né, mas O que importa é que saia o gol do Goiás E a vitória é importante Deu e saiu a vitória Nova chance Essa nova chance aí, no principal Primeiramente, agradecer a Deus Que vem fazendo uma coisa espetacular na minha vida Sem ele eu não sou nada Agradecer também ao professor Guto Por estar confiando em mim e me dando a oportunidade E cada vez que eu entrar eu tenho que ter a personalidade Para poder agarrar e se firmar no time profissional Olha, esse menino está desprocurando Deixa eu tirar a voz de você Não, ora Pode tirar aí, olha Que alegria Pede, meu filho Não posso Muita gente já me pediu E eu não tenho como Ô, Nicolás Com as dificuldades Mas saiu a vitória É, foi ruim demais Pelo amor de Deus Mas é isso aí A gente não pode arrumar desculpas Vencemos Isso que importa Às vezes a gente não consegue Performar da gente Do jeito que a gente quer Por causa das condições, né Quente, campo também Mas o Goiás venceu Isso que importa Está criando uma identidade nova, né E a gente sabe que a gente precisa disso Quanto antes Que a temporada Ela é longa Difícil E acredito que essas vitórias Elas fortalecem Para a gente ajustar O que tem que ser ajustado E se preparar aí Para as decisões O time está bem fortalecido E bem mais forte Do que está agora Obrigado O Nicolás saiu aqui do campo Venceu Mas teve muita dificuldade Por que o West Teve tanta dificuldade Na partida de hoje? Ah, infelizmente Hoje As coisas não aconteceram Do jeito que a gente preparou Do jeito que a gente treinou Mas é importante vencer Independente se na técnica Não deu certo Na tática Mas na vontade E num belo chute do Zé Nós podemos vencer E como eu falei Ajustar O que precisa ser ajustado Com a vitória É sempre melhor, né Bora 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 Ajustar